Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Dorton Tutoriais e hoje eu vou abrir a nossa série Ajudando a Você Youtuber. Eu vou criar uma série a partir de hoje, essa é a primeira, de participação de vídeos, que eu vou estar dando dicas para vocês, Youtube, para criar um canal top e a crescer bem legal, bem rápido com os nossos vídeos. Então, venha com a gente participando dos nossos tutoriais. Hoje a dica vai para você, pessoal, em especial para uma das nossas moderadoras, Selma, ela está na dúvida de como adicionar moderadores à sua live stream. Beleza? Ela está com uma dúvida muito recente aí, que pode ser uma dúvida de muitas pessoas aí que tem canal. Quando você está criando aquela live lá no seu celular ou quando você está criando aquela live lá no seu PC, de como você vai adicionar moderadores. E pessoal, é uma dica muito legal, que muitas pessoas aí vão ficar sabendo agora. É só você clicar aqui em inscrições, se você tiver o canal inscrito, caso você não tenha esse canal inscrito no seu canal, você vai ter que procurar esse endereço aqui, ó. A URL do canal da pessoa que você quer adicionar como moderador, pessoal. Entendeu? Se você não tiver ela nas suas inscrições. Digamos que eu tenha um canal inscrito aqui, beleza? Eu vou dar um exemplo aqui. Youtube digital. Vou clicar aqui no Youtube digital. Então, sou direcionado para esse canal aqui também. É um canal que faz muita divulgação, pessoal. E vocês vão clicar aqui em cima, com o botão esquerdo do mouse, selecionar esse endereço todo do canal do Youtube digital. E aqui no meio, com o mouse, clicado com o botão direito, você vai copiar esse endereço, beleza? Vou voltar aqui no meu canal. Vou criar, clicar para voltar aqui na setinha. Voltei para o meu canal. Vou aqui em Gerenciador de Vídeos. Cliquei em Gerenciador de Vídeos. Vamos aguardar. E aqui na aba do lado esquerdo, galera, você vai procurar Comunidade aqui, ó. Clique aqui em Comunidade. E aqui você vai ver um leque de opções, pessoal. E procure Configurações da Comunidade. Clique aqui em Configurações da Comunidade. E aqui, galera, você vai ver a primeira opção de Moderadores. O que é Moderadores? Só para esclarecer bem rápido para vocês. São canais que vão estar aí dando aquele app aí na sua live, que vão estar ajudando a sua live. Mesmo às vezes você fazendo uma live 24 horas, esses moderadores vão estar impulsionando, ajudando a sua live, beleza? Além de se ajudar também, ganhando muito mais inscritos para o seu canal. Os moderadores podem colocar mensagens sem limites na live, beleza? E além disso, também acabar silenciando e excluindo canais que vão lá afrodar a sua live, que vão lá atrapalhar a sua live stream. Que sempre tem algum ou outro canal que não está querendo ganhar inscritos, está querendo atrapalhar a vida dos outros. A verdade é essa. Então, pessoal, é por aqui, ó. Você vai procurar essa setinha. Vai apertar ela até embaixo. Vai ver a sua opção aqui. Cole o URL do canal do novo moderador. Vai dar um clique aqui dentro nessa opção. E com o botão direito do mouse, você vai colar. E já vai vir para cá automaticamente o endereço do canal que você copiou. Vai mostrar para vocês aqui o ícone, o nome do canal. Eu vou clicar dentro para finalizar e aceitar. Ele já veio para cá, ó. Quando eu dei o clique aqui no canal, ele já veio para cá automaticamente. Vou clicar aqui em cima em salvar, galera. E pronto. Já está salvo as alterações. Eu já tenho aí mais um moderador adicionado aí na minha live. Na minha live game. Numa live aí de um celular que eu venha fazer ao vivo. Em qualquer live que eu fizer, ele está adicionado. Essa é uma opção. Existe também a segunda opção. Que é você estar fazendo aquela live stream. E clicar no canal. E clicar lá para adicionar como moderador. É só você dar um clique no canal quando estiver fazendo a live. Certo? Com o botão direito aí do mouse. Eu sei que no celular é um pouco mais complicado. Mas no PC é assim. Você clica com o botão aí direito do mouse no canal. Vai lá ver a opção moderador e clica em adicionar para a sua live. Beleza? Eu espero ter ajudado a todos. Se vocês tem dúvidas ainda. Deixa aqui embaixo que eu responderei a todos vocês. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí